Fala gostoso, gostosa, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, que dia recheado, hein? Estamos começando mais um cinema dos memes, aquele quadro onde você vai ficar sabendo o que? Tudo de engraçado que rolou na internet, é isso mesmo? Eu sou o seu agiota de memes, e você está me devendo like, gostou? Bom, grisado, vamos nessa, eu espero que vocês se divirtam, se valeu, like, você não esquece aí, assiste o vídeo primeiro, aí no fim vocês me contam se valeu, fechou? Ah, só uma coisa, eu tô no canal de game e tal, eu separei os conteúdos aqui, aqui está os memes, lá está os games, se você gostava, tu cola aí, está no primeiro link da descrição, vamos! Grisadas, imagens real de uma aula online. A criancinha chorando. Está até a imagem caindo, hein? Que bom. Você está vindo para a mãe? Sim, eu vou ver a mãe. Ok, legal. Amo você. Amo você. Ai meu Deus, o que vai acontecer? O que você falou? O que você falou? Eu disse, cool? A última coisa que você falou, o que você falou? Amo você. Dublagem. Eu também te amo. Isso e muito mais, com dublagens coelho. Nossa, esse short está muito curto, hein? Deixa sua mãe saber disso, eu e quem você acha que compra. Tem que ser um bom memeiros para entender. Eu me arrumando para tirar foto dentro de casa. Crítica social, foda. Como sempre, o brasileiro não fica atrás. Devido ao novo... Não estou vendendo fiado. Vai que você morre? Errado não está. Odeio quando me confundem com o Sasuke, mas é que é muito parecido, cara. Achei estilo, hein? Será que nós metemos esse pente aí, esse corte? Ó, arrepiar aqui. A roupa da quarentena perfeita, cara. Ô, vocês têm que parar de fazer montagem com o bebê da Era do Gelo. A galera está querendo criar o novo Nego Ney com ele, cara. Aê, galera. Isso daqui é Ziki, hein? Saudade é esse. É nóis na colheita feliz, mano. Sem Deus. É o Nego Fute bem louco. Ele guarda para lembrar. Eu vou processar Jojo, hein? Eu não deixo direito a imagem aí, não. Está usando uma imagem. O maluco jogando Castlevania. Brabíssimo, ai, gato. Gato, não. Não, gato, não. Manda um abraço para mim. Deide Costa, exatamente... Nem as aulas online, exatamente. Nem as aulas online serão perdoadas. Não há perdão, não há perdão nunca. Os caras levam em casa da polícia quando descobrem um babado. Como é que é? Tu é o quê, mano? Eu sou junto com a mãe dele e eu sou junto com a minha mãe. E vocês são o quê? Padacho um do outro. O empadacho dele, ele é teu padrão. O que está acontecendo? Essa família tradicional brasileira? Ah, gurizada, sabe quem fez isso aqui? Mas o Iberê e o Arduino, ele vai salvar o mundo. Olha lá, mano. Ele explica certinho. Eu vou colocar o link aí, tá? Então você já pode ter uma boa aula no Manual Maker. Mano, o Iberê e o Arduino, cara. Melhor dupla. Tô consagrado, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma parada mais gostosa no mundo do que Minecraft com gráficos realista? Olha só. Olha essa beleza. Me fala. Por que você continua triste? Ele está aí. Um dia poderemos jogar. Aqui no Brasil vai demorar um tempo. Vamos ter que ter um PC da NASA. Mas um dia jogaremos. E isso será nossa realidade. Eu te amo. Fique bem. Tá, não é possível que é isso. Não, não mandaram isso no grupo de memes, não é mesmo? Vai explodir alguma coisa. Alguém vai gritar. Não, certeza. Não é possível, não. Acabar tranquilo assim. Nenhuma criança se machucou durante o vídeo? Como assim? O Igorizada, uma demo do Resident Evil aí vazou informações sobre ela do próximo, que seria o 8. Isso daqui não é meme, mas é muito importante. Eu adoro Resident Evil quase, não sei você. O Resident Evil 8, ele vai ser inspirado no Resident Evil 4. Então vamos ter uma vila, vai chamar Resident Evil a vila, uma parada assim. Vou deixar um vídeo na descrição com vocês, com todas as informações bonitinhas, canal focado em Resident Evil. Ah, mas com ele isso não é meme, se só que eu assinamos os memes. Seu pai não é mulher e usa calcinha, irmão. Tá tranquilo. Tomara que ele não saia hoje, porque se ele sair eu vou dar um grito. Não vai gritar, não. Não vai não. Vai bater palma, respeitar, esperar a pessoa sair com educação. Vai sim, menina. O que é isso? Por que você assiste em BBB? Mano, eu respeito, mas por que? Eu me explico. Mano, se minha avó faz isso, você ia achar que era derrame, velho. Para com essas coisas, eu não brinco em coisa séria. Ah, gurizada, nenhuma coisa aconteceu com a R. Elizabeth essa semana, se liga. Não conta pra ninguém, mas isso daqui é um croma, meu conto sagrado. E ela fez um pronunciamento usando uma camisa da cor de um croma. Então é óbvio que a internet não perdoou, como por exemplo, Rainha Gatinho. Meu inglês é ruim demais, se você entender essa piada aí, suave. Rainha Doguinho, Rainha do Metal, Rainha das Estrelas, Rainha Rainha, Rainha Corunga, Rainha Feminista, Rainha Cauton, Rainha Babu, Rainha Edinaldo Pereira de Ojo's Performance, Rainha Faustão. O maluco é louco. Todo mundo olhando o cara, teria muito vergonha. Mano, é aquele meme que a gente viu mais cedo, que o Alok postou fazendo revinques. Mano, o BBB dominou o Brasil, cara. O BBB dominou o Brasil. E se eu desenhar um QR Code na parede do meu quarto? Insira o site, tá? Ele vai colocar uma imagem no QR Code, gerou. Caralho, mas tem que ter uma paciência, hein? O que acontece? Desculpe, Michael, eu não tinha visto você. Dá a sugada aqui na minha roa. Lançar o skin do Guilherme. Coelho delinquente está chegando. O que é isso, prepare? Fiz nada pra você, cara. Marcela, você está eliminado. Sem vergonha, vem trabalhar com os hospitais tão cheios de gente esperando. Já sai de máscara e de luva já. Já vem trabalhar, vem pro Clínicas aqui, que tá bravo a situação. Ou vem pra Canoas, já bota a máscara nela ali, meu velho. Bota a máscara e a luva nela ali, ó. A Fly quase bailou, hein? Boca de sandália. Até a próxima, sem vergonha. Vem, Nego Matley. Tô contigo aí, 1%. Tá bom, 1% é nada, pô. 1% não entrou nem a cabecinha do título. Eu trouxe ali a fibosa, ali a uretra, sobe, queira um... Fica frio, meu. Vai eliminar uma por uma. A próxima é tu, Fly. Sem vergonha, boca de sandália. Depois vai sair a Negamaju, que não tá comprando pelos negrão. É uma marca de barandina. Depois vai sair a Manu, que é um projeto de Bruna Marquezine. Só que sem um pila no bolso. Tá sensato. Meu Deus. Meu Deus, Maitê. Até o Alanzoca tá no BBB. Meu Deus, Alanzoca. O pênalti, a égua pisca-pisca. Posicionou. Gol. É da égua pisca-pisca. Meu Deus, que soltão. Ela sai comemorando. Brisada, existem psicólogos que você pode ligar lá e ter um atendimento, tá? Inclusive alguns gratuitos. Eu acho que eu vou deixar algumas informações legais aí no comentário pra você que precisar. Não faz isso. Não precisa, tá? Não chega a esse ponto. Outra vez, porque eu te amo. Então para de me amar. Não dá. Esse é o problema. Não damos certo. Eu sei. Então concordamos. Brisada, inclusive a última vez que eu coloquei um meme dele aqui, muitas pessoas vieram zoar. Mas só pra deixar claro uma parada, ele sobe de uma doença chamada displasia ectodérmica. Inclusive tem o face dele aqui, é maravilhoso. Eu vou colocar aí também nos comentários. E o Bruno é um cara maravilhoso, clã. Há muito tempo atrás já rolou uma galera praticando bullying com ele na internet. Mas como tem uma comunidade maravilhosa apoiando ele do outro lado, vencemos isso. E eu queria convidar vocês também. Eu vou deixar nos comentários. Ele é muito gente boa e ele merece todo o carinho do mundo, certo? Muito obrigado Eduardo Pereira, Pedro Martins, JP, valeu, gostou mesmo, meu consagra. É nóis. O Carlos Calilho, ele tava vendo o vídeo antigo, inclusive. Muito obrigado por assistir o conteúdo mais antigo aí do canal, bebê. Tamo junto, Jeff. Pô, Diegão, valeu, hein. Esse daí é de ontem, é no caso hoje que eu tô... Muito obrigado, bebê. Giancarlo, muito obrigado. Salve, tamo junto. E bom, gurizada, a nossa cineminha dos memes vai ficando por aqui. Mas se você assistiu até aqui e gostou, não esquece de deixar um gostei aí pra apoiar nós. É muito importante, isso me ajuda demais. Tamo junto, viu. Valeu, tem vídeo aqui todo dia. E também tem o canal de game aí na descrição, se você quiser dar uma acessada lá. Continua assistindo, tem uns vídeos mais longos lá, engraçadinhos, né, gostoso. Muito obrigado por tudo, bebê. Tamo junto, toca aí. Até o próximo vídeo, vídeo todo diazinho. Tchau. Fui.